puxar várias portas do passado e eu encontrei uma filosofia de vida, que foi o coach, uma reprogramação constante e diária da minha vida. O próximo passo, ericksoniano, eu quero me aprofundar, eu quero crescer ainda mais, eu quero provar para mim mesmo que a minha condenação terminará com uma carta.